Ele acabou de falar, ei, vem comigo, cala sua força, cala sua força, cala sua força, eu quero o music show Popó vs Bambam, todos os dois, o que é que os dois tem a dizer aí, galera, os ingressos da Fight Music já acabou, então não adianta deixar o link aqui, e vai ser transmitido aí pela Rede Globo e o canal Combate, tá galera, então, vamos direto para o vídeo e vamos ver como é que... ...de honrar o nosso esporte, que é o Box, que é o esporte da luta, então, eu tô aqui, que verdadeiramente, pessoal, principalmente a galera da luta, pra honrar vocês, tá, ah, foi por causa do dinheiro, foi por causa da... Não, não tenho nem bolsa pra você ter ideia, tá, eu corro atrás dos meus patrocínios, eu corro atrás das minhas coisas, mas aqui o que tem é honrar o meu esporte, então, quando alguém desafiar você na sua modalidade, seu esporte, vá lá e defina seu esporte como eu tô fazendo, comigo e o Bambam foi assim, ele me desafiou, me desonrou, desonrou o meu esporte, desonrou o Box do Brasil, eu tô aqui justamente pra isso, pra mostrar a vocês que eu quero honrar a nossa modalidade, nosso esporte, que é o Box. O Box, essas regras, né, muita gente tá me perguntando, ah, ele topou mesmo com uma diferença de peso, hoje acho que deu 6 quilos na balança, né, a luva de 12 onças, você é porque propôs essas regras, foi do Mamá, e como você se sente confortável em relação a isso? Na verdade, Ana, meu peso não é esse, né, eu tive que subir de peso, eu tive que fazer um trabalho de força, eu tive que fazer um trabalho de reposição de peso, nada disso, meu peso normal é 77 quilos, 78 quilos, eu fui até o meu limite aí, que é 83 quilos, né, mas bem, graças a Deus, com muito músculo, é pra você ter ideia, eu consegui ficar mais forte do que a luta do dublei, e mais pesado do que a luta do dublei, entendeu? Você pesou 7,5 no dublei, né? Isso, entendeu? Então, eu tô aí, você ter ideia, 8 quilos a mais, mas com músculo, entendeu? E a regra, é luvas que a Fátima que o senhor sempre colocou, que é de 12 onças, né, eu queria a regra também, que foi pra todas, de 8 rounds de 2 minutos, mas o Mamá não quis, só quis 2 de 6 minutos, diz ele que vai aguentar, né, os 6 rounds, e aí queria diminuir, que queria 6 rounds de 2 minutos, diminuiu pra vontade dele, e a gente vai fazer o nosso papel, a gente vai fazer o nosso trabalho. O Bambam, ele entrou aqui na nossa live, eu acho que ele também quer falar um pouquinho, mas antes, sejam bonzinhos e generosos comigo, eu tô aqui no meio só sendo uma intermediária, tá bom? Bambam, que história foi essa de ventilador, Bambam? O ventilador, ele vai vir quando tiver ligado, ventilar na cabeça dele, que eu vou rebentar ele todo, essa é a realidade, tem história de ventilador, a história que eu tô vendo ele aqui falar, não tenho desrespeito ao boxe, eu tenho muitos amigos ao boxe, eu desafiei ele ao tetracampeão, tem que respeitar a história dele, eu falo toda hora isso. Pira e mutante com o nosso amigo Bambam, meu amigão, é o negócio seguinte, fala o que interessa, é isso, você fala até agora, Annalisa, eu vou desligar aqui, se eu não falar, eu vou desligar aqui, eu sou o rei da parada agora, amanhã eu vou te pegar, eu sou o rei da parada, seu otário, acabou a festa, acabou a festa, acabou a festa, acabou a festa, pega ninguém, você apaixonou a mulher, toma não, toma não, tu é o anão, tu é o anão, outra coisa, se ele for ficar falando, eu vou sair da live, porque ele já falou até 15 minutos, chega de falar, cala sua boca, calma, 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 isso, amanhã eu te pego amanhã eu te pego amanhã vem comigo ai Annalisa deixa eu te fazer uma pergunta não, não ele acabou de falar daqui a pouco eu te pego cala tua boca ele acabou de falar ele acabou de falar ei, vem comigo ele acabou de falar que ele treina muito mais de todas as lutas eu quero ver se você é homem de verdade daqui a pouco eu vou te pegar cala tua boca você tava falando até agora você vai mandar cala tua boca calma, calma vamos lá vamos lá, calma vamos lá qual o recado que você dá pro papó eu quero ver eu quero ver você me chupar de otário na minha frente cala tua boca eu falo na hora que eu quiser na sua frente rapaz você é um otário na pesagem na pesagem na pesagem você é um otário eu sou otário eu sou mais do que eu quero ver se você é homem pra falar na minha frente você vai ver eu vou falar pra você então você quer fazer uma briga generalizada isso é um ídolo isso não é ídolo não rapaz você tem que respeitar a gente vai se encontrar no ringue amanhã você é um otário sabe nem se portar como campeão você é uma cabeça fraca não tem entretenimento não aguenta você vai ver a cabeça fraca amanhã você vai lutar comigo amanhã não é hoje não rapaz amanhã não, não vou lutar eu não vou lutar eu vou te bater eu não vou lutar eu vou te bater vamos ver tô esperando pra ver Bambam você acha que você acha que é o seu tamanho que vai fazer a diferença Bambam que você pesou mais o que eu acho é o seguinte o que eu acho é o seguinte hoje a noite é uma pesagem vai ter público infantil deixa eu expor uma ideia vai ter público infantil crianças casais famílias idosos calma, calma deixa eu falar posso falar agora? só fala 15 minutos só você você quer ver você quer ver ter uma pesagem tranquila? você quer ver ter uma pesagem tranquila? cala a boca pronto cala a boca beleza eu vou eu vou te respeitar porque vai ter público lá mas depois de amanhã eu vou arrancar sua cabeça e eu vou te aposentar pronto você não sabe nem o que é arrancar a cabeça falha analista você não sabe nem o que é o soco eu tô aqui eu tô aqui eu vou pra encerrar os ânimos pra todo mundo descantar não, não, não eu tenho que falar fala de falar deixa eu falar se não deixa eu falar não tem mídia fala Bambam fala então vamos lá a minha pergunta é a minha pergunta é não, não, não só pega o embalo da minha pergunta você acha que o seu tamanho pode responder vamos lá tá 15 minutos na minha frente que é o primeiro de tudo eu vou responder vamos lá o negócio é o seguinte o Popó é o tetracampeão tem que respeitar a história do cara isso é fato não tem o que eu falar todo mundo sabe o cara é o tetracampeão ah lá deixa eu falar, cara eu não vou conseguir a linha de raciocínio, irmão ah certo só que é assim como houve de respeito eu falar cala a boca ele pra mim eu vou te arrebentar me chamou de viado me xingou tá um otário quis me agredir duas vezes eu achei a falta de respeito eu achei outra falta de respeito a pergunta que eu tenho pra você porque parece que eu tô falando com duas caras a pergunta que eu tenho pra você o Popó todo mundo já viu lutar é a quarta vez que ele vai lutar ninguém quer ver ele lutar já viram é aquilo ali quem chamou o evento quem vendeu fui eu quer que eu vendo outro aqui ei, Jake Paul você está pronto, Jake Paul? vim para o Brasil dezembro vim para o Brasil, meu amigo vim para o Brasil vim para mim, mano vamos Jake Paul e os outros dois sim, 100% eu vou nocautear o Popó vai cair apagado e depois vou atrás Jake Paul eu não xingo o irmão eu não xingo o parente eu só falo que vou te arrebentar teu otário e bunda mole só isso que ele quer xing de vidro quer de nocautear e vou fazer todas as campanhas dessas marcas Mitsubishi, Nestlé e tem outras aqui eu falo vim para o vim para roubar certo calhau de para quem quiser botar calhau de para quem quiser botar o dinheiro aí vocês vão ver e outra coisa como o Popó vai cair como o Popó vai cair ele vai cair apagado deixa eu te falar o Popó é um anão eu vou bater num anão ele é um anão eu vou bater nada contra os anões mas ele é um anão para mim para mim ele é um anão eu vou arrebentar ele eu sou amigo de vários anõezinhos eita 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 Obrigado.